Pessoal, o Chrome atualizou a área de downloads do navegador e muita gente não gostou. Eu, particularmente, não gostei, estava acostumado com aquela barrinha aqui abaixo. Quando você toca para fazer download aqui, ele está vindo aqui para cima e aparece o progresso aqui acima. Mas, anteriormente, ele ficava aqui abaixo e, para mim, era mais fácil, tanto você acompanhar o download, como ter acesso também a todos os downloads. Então, vou mostrar para você uma forma de você retornar a essa barra anterior aqui abaixo, pessoal. Para fazer isso, você vai acessar aqui na barra de endereços o endereço chrome...flags. Acessando aqui, você vai pesquisar pela flag downloads. Em seguida, você vai localizar esta opção aqui, Enable Download Bubble, e você vai tocar aqui onde está a default, você vai colocar em Disable. Em seguida, aqui abaixo, vai aparecer para você o botão Relaunch, para você reiniciar o seu navegador e já ativar esse recurso para você. Vou retornar aqui para a página de download. E você pode ver que o download voltou a aparecer aqui abaixo, pessoal. Facilitando aqui cancelamento, pausar, mostrar a pasta, ou aqui do lado, exibir todos. Não sei por quanto tempo isso vai durar, pode ser que futuramente isso seja removido completamente, mas, até o momento, você consegue voltar essa barra aí no seu navegador. Se você gostou, deixa o seu like. Fala para mim nos comentários o que você achou dessa atualização. Você gostou ou não? Você desativou? Vai deixar dessa forma mesmo? Comenta aí abaixo. Se inscreve também para acompanhar nosso conteúdo. Grande abraço. Até mais.